Olá galera, aqui é o Dr. Seu Alves, eu vou estudar mais um vídeo no meu canal, galera. E hoje eu vou te ensinar com galera como achar a Stronghold no Cretos Men. Você vem jogar, novo, avançado, se mete, bota no final, maiúsculo. Criou. Vou pra frente, galera. Bom, galera, se não funcionou, não funcionou, você sai. Deleta esse mundo, galera, tá? Pode deletar, vem cria outro mundo com a mesma sininho, tá, galera? Até funcionar, filho? Não, talvez não funcione a primeira vez, né? Segunda, vamos lá. Joga, galera. Você anda reto, você vai nascer nessa vida, você anda reto. Você acha esse graveto, galera? Quebra o graveto e só quebra. Só quebra pra baixo, galera. Se você vai jogar esGG! Se você vai jogar eu ficar uma foto aqui, né? Na zimertuma. Boa. Acho que aqui já tá bom. Se acha esse graveto que dá, você tjaura. E aí Mãe, o que você está fazendo? O único que tem aqui que está muito chato esse negócio Mas sim galera, ela está em algum lugar por aqui Não é fácil achar galera Eu acho que ia ser fácil Porque não, não é fácil isso É isso Eu estou com raiva, eu estou com tudo isso aqui Deu para ouvir alguma coisa Achei galera Aqui galera Eu disse para vocês que não era mentira Então Aqui está a questão de roupa Então Logo aqui galera Está O portal Não está aceso Não está aceso Não está aceso Esse troço Não está aceso esse troço Mas Esse Mas Geralmente Foi Geralmente Esse Esse foi o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o like Se você não faz nenhum vídeo E Fui galera Até a próxima Tchau 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 Tchau